Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Ervalha e Tinga, Matheus Leme e Pedro Leopoldo. É muito bom contar com a audiência de vocês aqui na tela da Band. Cruzeira apresenta o zagueiro Cribari. Antônio Lopes é o nome da União América. Dorival à esfera de reforços no Atlético. A Argentina vence com o show de Messi, gol de agueiro e de Maria. Capitão Lúcio puxa as orelhas das estrelas da seleção. Agora vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde Felipe Ribeiro, Frederico Jota, Fábio Pinel. Então vamos lá, Joel Santana ganha reforço para a zaga do Cruzeiro e opções para enfrentar o Bahia. Joel Santana é um defensor da defesa. Sou estranho? É, mas é isso mesmo. Colocar o time bem postado, com recomposição, fortalecido, para depois buscar o ataque. Imagine para um treinador com esta característica ver seu grupo ficar reduzido a dois zagueiros. Contusões, Copa América. Aí a diretoria trouxe Cribari, do Napoli. Treze anos de futebol italiano. Não é estrangeiro não. Paranaense foi cedo para a Europa e agora dá voltinhas no gramado da toca para ir assimilando o novo solo. Enquanto ele não ganha condições de jogo, vamos lá, opções para Joel. Nessa ausência aí de zagueiros, essas dificuldades, se tiver que improvisar ali, chegar para ali, porque terceiro você faz bem, né? Se tiver que entrar na zaga. Já fiz algumas vezes, né, de terceiro zagueiro ali na sobra. Acho que o Joel me conhece muito bem, a gente... Eu vou tentar ajudar o grupo, né, ajudar ele a escalar a equipe. Mas a gente sabe que a minha posição é volante, né, mas acho que não tem nenhum problema se ele se jogar adaptado ali, como já frisei, né, vou frisei de novo porque já joguei. Então o importante é estar à disposição do Joel, estar à disposição do grupo, e é importante a gente estar concentrado novamente para a gente conseguir mais uma grande vitória. Você acha que é essa disposição que faz a diferença, né, quer dizer, é isso que faz esse coletivo, tanto que a gente fala? Eu acho que sim, eu acho que, principalmente num grupo de jogadores, grupo grande que a gente tem, acho que todo mundo tem que estar preparado, todo mundo tem que estar bem fechadinho, né, para a gente irmos ajudar o outro, que com certeza nesse campeonato brasileiro, são esses pequenos pontos, essas pequenas decisões que podem fazer um detalhe virar vitória. Então é importante, acho que todo mundo se ajudando, todo mundo um orientando o outro, principalmente durante os jogos, durante os treinos, que são pequenos detalhes que pode decidir uma partida e até às vezes pode decidir um título também. E tem o Léo voltando de contusão, diz estar pronto. Recuperado, me sinto bem, né, lógico que tem um protocolo a ser seguido, né, a gente espera até o final de semana estar de 100%, para, se caso já eu querer usar, a gente está disponível aí. E esse protocolo indica o quê? Qual que é a fase? Não, já no final, já, né, já está praticamente terminado, já fui liberado já para treinar, para fazer exercício normal, poder fazer os meus trabalhos aí para poder no final de semana estar à disposição do treinador. Você viu aí no jogo do São Paulo que a defesa vacilou bastante, né, deu para assimilar ali o que eles fizeram? Não, deu, eu vi o jogo, deu para dar uma estudada, a gente sabe que é difícil lá, né, um jogo, uma equipe que tem um ataque muito rápido, com jogadores muito rápidos e... Agora é bola para frente, campeonato brasileiro assim mesmo, agora já pensar no Bahia no final de semana que vem. Ah, e não foi só vocês que ficaram curiosos com o novo zagueiro Cribari? Chegou um novo zagueiro aí, o Cribari, você conhece ele, conhecia o futebol dele? Não, não tenho muita informação assim do futebol dele.